Conversa com o meu povo Leis dos homens e lei de Deus A vida em sociedade se torna cada vez mais complexa exigindo uma série de leis e normas para regular o comportamento de pessoas e grupos Não é novidade saber que o emaranhado de leis tantas vezes confunde os cidadãos dificultando-lhes até manter-se em dia com suas obrigações Para dar um exemplo basta conversar com as pessoas que precisam estar atualizadas quanto a legislação tributária e ver o quanto lhes é trabalhoso saber das ultimíssimas mudanças que se preparem os que devem preparar proximamente as suas declarações de renda e podemos ir além ao tomar consciência de que vivemos num estado leico ou ainda laico no qual todos os setores da sociedade incluindo as diversas convicções religiosas querem encontrar o seu espaço e querem inclusive que se superem os eventuais privilégios Curioso é que a crescente laicização do estado encontra meios e verbas para eventos no mínimo duvidosos considerados manifestações culturais e ao mesmo tempo relegam ao espaço privado a relação com Deus da qual o ser humano não pode fugir sob pena de perder o rumo e o sentido de sua existência nem é necessário fazer uma lista dos gastos correntes em nosso país nos quais bilhões de reais são despendidos inclusive com obras cuja utilidade prática posterior aos eventos programados é altamente questionável entende-se assim a revolta que jovens e menos jovens manifestam em nossas ruas mesmo se os métodos e gritos se confundam muitas vezes com grupos violentos infiltrados em suas ações bastam as leis e o chamado laicismo do estado? quais serão as consequências do alijamento dos grupos religiosos da educação ou da saúde? pelas dificuldades hoje encontradas para manter obras sociais correspondentes às convicções cristãs que os movem nunca foi tão difícil que as obras sociais da igreja levem os seus trabalhos para frente porque se proclama que o poder público, especialmente o federal quer assumir e pode assumir todas as responsabilidades infelizmente nós vemos que os resultados não são positivos pode ficar tudo aparentemente certo direitinho, segundo a lei mas o que está por trás? e pergunto mais em uma sociedade que perdeu as estribeiras quanto a moralidade dos atos públicos ou a exposição contínua de atos de esperteza ou de corrupção para onde vai essa sociedade? para onde foi a moral familiar? e as leis? podem ser simplesmente acolhidas mesmo quando é patente a sua iniquidade? porque existem leis iníquas são legais mas são imorais antiéticas Jesus Senhor e Salvador enfrentou uma sociedade repleta de leis mandamentos e normas sendo diante de muitas pessoas considerado um violador das normas vigentes no entanto seu comportamento e seu ensinamento realizam e superam toda a lei diz o Senhor não penseis que vim abolir a lei e os profetas não vim para abolir mas para cumprir antes que o céu e a terra deixem de existir nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça portanto quem desobedecer a um só destes mandamentos por menor que seja e assim ensinar os outros será considerado o menor no reino dos céus quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus eu vos digo se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus não entrareis no reino dos céus neste final de semana a leitura que a palavra nos oferece na Santa Missa toca neste assunto mas nasce uma pergunta como superar as normas dos escribas e fariseus ou como ir além das constituições leis normas técnicas ou regulamentos existentes em cada época livro do Eclesiástico os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem ele conhece todas as obras do ser humano não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença para pecar começamos então com radicalidade acomodar-se com a maldade ajeitar a consciência é princípio de desastre ninguém foi destinado ao crime ou a corrupção ninguém foi feito para andar errado ou afundar-se na lama da impureza não há um destino cego que obrigue a pessoa a iniquidade acreditar esse é um passo importante acreditar que fomos feitos para o bem e para o que é certo e não admitir qualquer relaxamento de consciência é a primeira resposta a essa pergunta de como vamos superar as normas dos escribas e dos fariseus vamos além o grande apóstolo São Paulo ajudou a enfrentar essas questões ensinando que todos os que se submetem às autoridades que exercem o poder não existindo uma autoridade que não venha de Deus todos então são chamados a se submeter fez até uma pergunta provocante com a correspondente resposta queres não ter medo da autoridade pratica o bem e serás por ela elogiado é preciso obedecer não somente por medo do castigo mas por motivo de consciência pela mesma razão pagais imposto dai a cada um o que lhe é devido seja imposto seja taxa ou também o temor e o respeito o cristão há de ser exemplar no cumprimento dos próprios deveres de cidadania continuamos a responder a esta pergunta entretanto o caminho de superação das leis é justamente o cumprimento da lei maior a lei do amor pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei o amor é o cumprimento perfeito da lei o mesmo apóstolo escrevendo aos gálatas uma frase breve estupenda e lapidar diz outra vez que toda a lei se resume neste único mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo é verdade quem ama não rouba não mata e não só evita o mal mas se abre aos outros deseja o bem pratica o bem sabe doar-se chega a dar a vida pela pessoa amada por isso por isso São Paulo escreve que amando o próximo não só se cumpre a lei mas se cumpre toda a lei os outros mandamentos são meios para nos iluminar e guiar a fim de sabermos encontrar nas complexas situações da vida o caminho para amar os outros e por que o apóstolo não fala também do amor a Deus é que o amor a Deus e ao próximo não competem entre si um deles o amor ao próximo é até mesmo expressão do outro o amor a Deus com efeito amar a Deus significa fazer a sua vontade e a sua vontade é que amemos o próximo enfim faz parte da vida cristã saber lutar contra as leis injustas denunciar o mal nos dias que correm uma das mais importantes bandeiras dos cristãos ainda que venham leis ou normas contrárias é a bandeira da valorização da vida mesmo que haja leis a permitir práticas abortivas ou outras violações da absoluta dignidade humana não seremos obrigados a cumpri-las nasce a corajosa objeção de consciência que vem também a ser praticada quando se recusa a sujar as mãos e o coração com a corrupção e o roubo em ano eleitoral aqui se encontram preciosas referências para o engajamento político participação e voto se necessário trata-se de nadar contra a correnteza para vencer a torrente de maldade existente também em nosso tempo permaneça conosco daqui a pouco voltamos para continuar a conversa com o meu povo conversa com o meu povo meu irmão minha irmã nós vivemos juntos na igreja e procuramos cada vez mais conhecer a nossa fé por mais que passe o tempo mais eu tenho a aprofundar a fé que professo mais preciso conhecer para amar mais e amar para conhecer mais é por isso que a conversa com o meu povo nos coloca diante de perguntas a respeito da nossa fé vamos ao encontro de algumas dessas questões que nos são enviadas a primeira pergunta de hoje é de Márcia Cristina Salles do bairro do Tenoné por que batizamos as crianças o sacramento não poderia ser feito em outra idade o sacramento do batismo é a porta da vida da igreja há um tempo atrás o Papa Francisco observou como é importante que nós acolhamos as pessoas que procuram a igreja para o batismo inclusive ele acenava a questão das mães solteiras dizendo que a igreja não pode fechar as portas para essas mulheres que encaminham seus filhos para serem batizados o que existe de melhor que um casal pode dar para o seu filho para a sua filha é a graça de ser batizado já expliquei em outras circunstâncias que o batismo de crianças foi conquistado na igreja católica e em outras igrejas por exemplo todas as igrejas ortodoxas igreja anglicana várias igrejas presbiterianas igreja luterana esse batismo de crianças historicamente foi conquistado justamente pelos casais pelos pais e mães que reconhecendo a grande importância do batismo como a fonte que nos introduz na vida com Deus insistiram para que também as crianças fossem batizadas e eu sublinhei este também de propósito Márcia e Cristina cada ano as nossas paróquias já estão entrando nessa perspectiva cada ano na vigília pascal se celebra o sacramento do batismo da crisma e da eucaristia quer dizer a iniciação cristã em nossas paróquias quando um jovem ou um adulto recebe o sacramento do batismo deve imediatamente ser batizado os crismados e fazer a primeira eucaristia na primeira na mesma celebração e o próprio sacerdote que preside a celebração ele batiza crisma e dá a primeira comunhão às pessoas que são admitidas nessa iniciação cristã portanto temos em nossas paróquias essas celebrações e no ano passado já uma grande quantidade a maioria das paróquias já estava fazendo essa celebração da iniciação cristã de acordo com a recomendação que foi feita aos nossos presbíteros portanto o batismo em si pode ser feito em qualquer idade mas os pais cristãos pais e mães cristãos pedem o batismo para os seus filhos pequenos e até os casais precisariam de aprender a dar o que existe de melhor aos filhos preparando-se e apresentando-os para receberem logo nos primeiros tempos da sua vida nessa terra o batismo sacramental Silvana Ataíde mora em Águas Lindas muito se comenta sobre aparições de Nossa Senhora inclusive nos dias atuais a igreja acredita nessas aparições qual a importância de Nossa Senhora para o cristão eu começo do final da pergunta a importância fundamental porque Maria é mãe é mestra na fé é a primeira cristã aquela primeira que deu resposta a o plano de Deus dizendo o seu ex-escrava do Senhor para a encarnação do verbo de Deus portanto nós temos a certeza de que Nossa Senhora é de importância fundamental é aquela que reza por nós como fez lá em Caná da Galiléia quando ele quando ela se apresentou diante de Jesus dizendo eles não tem mais vinho Nossa Senhora não substitui Jesus Nossa Senhora não é deusa Nossa Senhora não fica no lugar de Jesus mas Nossa Senhora é mãe que intercede e que roga por nós por isso a ela nós sempre pedimos rogai por nós que ela reze por nós agora eu vou a primeira parte da sua pergunta Salviana Ataíde as aparições de Nossa Senhora existe um ensinamento precioso na igreja o período da revelação terminou com o apocalipse então terminou a era apostólica terminou a revelação fundamental o que a igreja faz a partir daí a igreja recebeu a missão de se deixar conduzir pelo Espírito Santo e explicar os dados da salvação por exemplo a profissão de fé o credo a igreja foi elaborando pouco a pouco e ali está o resumo daquilo que nós acreditamos e o fundamento é bíblico lá fala que nasceu da Virgem Maria então Nossa Senhora é importante Nossa Senhora é aquela que na sua virgindade se colocou à disposição de Deus para que o verbo de Deus se fizesse carne revelações particulares ah eu senti que Deus me inspirou de começar uma coisa nova na igreja ah eu senti que Nosso Senhor me conduziu pela ação do Espírito Santo para eu fazer algum trabalho não sei todas essas chamadas inspirações ou inclusive revelações elas não obrigam em matéria de fé a igreja tem muita prudência com relação a essas aparições porque às vezes ficam pipocando para lá e para cá pessoas que dizem ter tido revelações extraordinárias especialmente de Nossa Senhora poucos dias celebramos Nossa Senhora de Lourdes a prudência a clareza que a igreja teve de não afirmar com toda certeza que ali houve uma revelação extraordinária a não ser depois que passam uma ou duas gerações a mesma coisa aconteceu com Fátima hoje como Medjugorje por exemplo ainda está em processo todo esse movimento devocional em Medjugorje a igreja até hoje não se manifestou justamente porque precisa tomar distância esperar como diz o povo a poeira baixar para depois falar Lourdes alguém é obrigado a acreditar que Nossa Senhora apareceu em Lourdes? não alguém vai perder a salvação por causa disso? não mas a mensagem de Lourdes a mensagem de Fátima a experiência feita por Santa Bernadette a experiência feita pelos pastorinhos de Lourdes é impressionante e a meu ver pelo menos a mim convence que ali houve um ato extraordinário do amor de Deus permitindo que Nossa Senhora aparecesse pedindo a oração pedindo a conversão a penitência a mudança de vida portanto a igreja respeita aquela pessoa que não aceita determinada aparição a igreja analisa com frieza com atenção para dizer ali há um sinal de uma experiência extraordinária ali há um fruto bonito para a vida das pessoas Carlos Coimbra Franco do bairro do Marco se eu poderia falar sobre a origem do carnaval dizem que essa festa surgiu dentro da igreja e porque se tornou profana carne vale adeus a carne são tradições que se misturam tradições de origem cristã e tradições de origem fora do cristianismo o que tem alguma ligação com o cristianismo o que que é o fato de passar os 40 dias sem comer carne as famílias cristãs faziam um momento de despedida do tempo de comer carne carne vale despedida da carne porque depois só na páscoa que voltariam aquela liberdade maior quanto aos alimentos então tinha a ver com esse tempo de penitência que se seguia hoje não tem a ver uma coisa com a outra por aquilo que as pessoas fazem por aí a igreja começa a quaresma a quarta-feira de cinzas não olha para trás mas olha para frente olha para a páscoa portanto a origem e depois outras festas que influenciaram também no carnaval e elas foram introduzidas pouco a pouco é o que eu posso dizer a respeito do carnaval até aproveito para observar que durante o carnaval várias instituições e grupos na nossa arquidiocese fazem seus encontros de evangelização então você tem um encontro da renovação carismática tem outro da comunidade maíra tem um grupo lá em Iquarací que faz o rebanhão tem o Cristo é Alegria tem tantas coisas que se fazem várias pessoas perguntaram a arquidiocese não vai fazer um evento só não porque a quantidade de gente que eu tenho indo a um encontro na UEPA um encontro na escola de educação física um encontro que acontece lá em Iquarací outro encontro não sei em tantos lugares todos esses encontros tem uma importância tão grande e atingem muito mais gente do que se nós fizéssemos um encontro só por isso esses retiros de carnaval tem uma grande importância porque as pessoas se convencem que precisam usar melhor aquele tempo uma coisa mais sadia mais adequada a própria dignidade de filhos de Deus Gilberto Tavares do bairro Sacramento sou evangélico e tenho um profundo respeito pela Eucaristia dom que a minha igreja não professa minha pergunta é se a Eucaristia nos leva à salvação Alberto muito obrigado pela sua pergunta pela sua delicadeza sendo de uma igreja evangélica mandando a pergunta para nós Eucaristia é o coração presente mais precioso que a igreja tem é o centro da vida da igreja porque afinal de contas a Eucaristia é a presença do Cristo na sua morte e na sua ressurreição quem nos traz a salvação é nosso Senhor Jesus Cristo nós nos alimentamos dele na Eucaristia mas o Senhor não se restringe somente a Eucaristia ele se torna presente na vida das pessoas de muitas formas através da palavra da pregação do evangelho através da oração através do amor ao próximo através da oração pessoal tem muitas formas de nosso Senhor se fazer presente na vida das pessoas nós como cristãos católicos acreditamos e o nosso fundamento é bíblico que realmente na Eucaristia trata-se do mesmo mistério do Senhor morto e ressuscitado que nós comungamos e que nos fortalece portanto quem nos leva a salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo e para nós nós encontramos a presença por excelência a presença mais forte mais expressiva em corpo sangue alma e divindade na Eucaristia um grande abraço para todos e que Deus nos abençoe neste final de semana abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém